Uma noite para falar de realidades que ainda são camufladas dentro da sociedade. É importante falar sobre a violência doméstica, que todos os dias a gente se depara com notícias de mulheres que são agredidas, sofrem todo tipo de violência, não só física, psicológica, moral. Então é extremamente necessário esse espaço, onde a gente tem a oportunidade de ouvir especialistas e da gente conversar sobre a violência doméstica, que é um assunto extremamente grave, extremamente preocupante, devido ao grande número de mulheres que todos os dias sofrem violência. Foi pensando em quebrar o silêncio que a União Mocoquense de Universitários, a UMO, promoveu na noite desta quarta-feira uma roda de conversa na Casa de Cultura Rogério Cardoso. O tema violência doméstica é um tema que precisa ser reiteradamente discutido pela sociedade, ainda mais no mês das mulheres. Então a UMO, com a ideia de promover mais cultura, mais discussão social, trouxe essa palestra com várias mulheres, junto com a OAB, e estamos aqui debatendo um pouco sobre a violência doméstica contra as mulheres. O objetivo deste encontro? Debater um assunto que preocupa muitas pessoas, a violência contra a mulher. Segundo o levantamento, o Brasil é o quinto país com maior número de mortes neste público. A mesa foi composta por mulheres de diferentes profissões, entre elas médicas, psicólogas e advogadas, que durante a reunião abordaram as características, consequências e comportamentos que definem a violência contra a mulher. É um tema que precisa ainda e sempre ser muito debatido, a gente precisa falar do lugar da mulher, dos direitos da mulher, da voz para essa mulher. Estudantes, representantes de instituições educativas e de diferentes setores da cidade, participaram da iniciativa, com o objetivo de conhecer os caminhos para combater este crime. A suma importância dela é para dar o conhecimento do que é esse problema, o que esse problema está afetando. Hoje a gente acompanha casos que a gente fica assim, poxa vida, como que aconteceu? A pessoa convive bem, ou é aparentemente bem, e de repente você fica sabendo que matou, matou na frente dos filhos. Então, nós como mulheres, no nosso caso, a gente vem sempre lutando para que seja dado o nosso espaço. A roda de conversa da UMO também apresentou os recursos, hoje dentro da legislação, que protegem a integridade da vítima, destacando as falhas e ferramentas que precisam se fortalecer, para assim garantir mais segurança. A gente está promovendo esse encontro pela União Mocoquense dos Universitários, pela UMO, e o porquê é justamente a importância que ele tem. É um tema sobre a violência doméstica, que acontece muito no Brasil, hoje o Brasil ocupa o quinto lugar na posição mundial em índices de homicídio contra mulheres. A maioria desses homicídios acontece em casa e por parceiros ou ex-parceiros. Então, o porquê é justamente a importância e o silêncio, às vezes, que se dá pelo tema. Porque a violência contra as mulheres não é apenas uma história contada, é uma experiência vivida. A violência doméstica realmente acontece demais. E tem muita gente que a gente nem sabe que passa por isso. E passa em segredo muitas, porque tem medo do parceiro, outras porque tem vergonha.